E se de repente você fosse demitido do seu emprego no qual você amava trabalhar, no qual você lutava pela justiça e pela segurança das pessoas com toda a sua força e você se visse confrontado com um emprego muito parecido, agora lutando mais uma vez para proteger as pessoas. Só que junto disso você descobre que existem criaturas super perigosas, infiltradas, vivendo entre nós humanos. Oi, eu sou o Guto Nunes e hoje eu vou te falar sobre The Marginal Service, o novo anime que acaba de estrear nessa temporada. Eu vim trazer minhas primeiras impressões sobre esse primeiro episódio que eu acabei de assistir e ele vai contar a história de um grupo de imigrantes vivendo no Japão e lutando contra criaturas super perigosas que estão infiltradas entre os humanos para poder proteger o país. É um anime original do estúdio Tree High Z e ele vai contar essa história para a gente e já nesse primeiro episódio ele abre um rascunho de várias propostas que ele pode seguir, várias tramas que ele pode desenvolver. Mas antes de eu continuar te falando disso, eu quero te pedir que é muito importante o like no vídeo porque ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou o Robaguto Nunes em todas elas. Lembra que ele é a meme com várias pessoas nuas na capa que eu usei como thumbnail do vídeo de animes para surgir os caras de olho? Então, ele é um anime original de ação que começou a ser exibido nessa nova temporada que vai contar pra gente a história do Brian Nutraider. Ele é um policial, ou ele era pelo menos, e ele é o tipo de policial, investigador muito imprudente que ele luta pra poder proteger as pessoas, né? E ele tem aí a sua própria ambição também, que ele acabou se tornando policial pra ver se ele conseguia encontrar o pai dele que simplesmente sumiu no mundo quando ele era muito pequeno. A questão é que na última ação que ele participou, o parceiro dele acaba morrendo, ele acaba agindo de forma super imprudente mais uma vez, a pessoa que eles estavam perseguindo supostamente comete suicídio, mas é algo muito estranho. Então, sem ter mais como encobrir aquilo ali, ele acaba sendo demitido. Então, ele recebe uma carta, uma convocação do The Marginal Service. É um serviço do departamento de migração que é responsável por controlar e agir contra os fronteiranos. Segundo esse grupo, os fronteiranos são criaturas que estão infiltradas entre os humanos, né? Eles podem assumir a aparência de humano, Só que, de maneira geral, a maior parte deles vive de maneira pacífica. Mas, em alguns lugares, em alguns momentos, alguns deles vêm causando problemas. E é nesse momento que o The Marginal Service se responsabiliza e entra em ação. Depois de ser convocado, ele tá bem receoso a participar disso. E, num primeiro momento, ele recusa e também tem aquela fase de negação clara. Mas ele vai acabar se envolvendo nesse primeiro momento. Ele vai acabar, inclusive, vendo que uma das pessoas metidas no primeiro grande problema que eles enfrentam ali, né? Nesse primeiro episódio, é justamente o chefe, o homem que demitiu ele. Então, ele acaba participando diretamente dessa ação do grupo, logo num primeiro momento. Mesmo de maneira meio contraditória, ele acaba participando e a gente, então, assiste esse primeiro episódio que conta a maneira como o Brian entrou pra esse grupo. Inclusive, todos os outros integrantes já são apresentados pra gente nesse primeiro episódio, né? Eles têm algumas falas, algumas interações que já vêm aí com a proposta de trazer um pouco da personalidade, da identidade deles pra gente. Que são, justamente, de maneira geral, personalidades bem clichês nos animes, né? A gente sempre tem esse tipo de coisa. Mas, dentro da história, são justamente pessoas super peculiares que acabam se envolvendo, criando um grupo super diversificado com todo tipo de pessoa esquisita pra enfrentar criaturas bem esquisitas. O anime conta pra gente essa história de maneira bem simples. É bem linear, muito fácil de entender, né? Porque ele faz questões de te trazer todas as informações de maneira bem clara. Então, a gente é apresentado aos personagens. Esse, eu acho que é um primeiro momento que chama uma certa atenção, né? Porque os materiais de divulgação que a gente vinha recebendo, eles criavam essa curiosidade, porque eram muitos personagens. Então, isso te traz essa curiosidade de saber como eles são, por que eles são. A história faz questão de levantar diversas propostas, esboços do que pode acontecer, mistérios ao longo desse primeiro episódio, sabe? Como o primeiro homem que o Brian tá perseguindo, a maneira como aquelas criaturas podem se aproveitar. Um cenário todo envolvendo algo como um tráfico de um tipo específico de droga que pode ser ampliado pra um grande núcleo, né? Que eles tenham que enfrentar, talvez pro grande conflito de toda a história. Então, esse primeiro episódio, ele já vem te levantando várias propostas e mistérios, e isso realmente vai trazendo uma certa curiosidade pra gente. O próprio Brian, né? Que protagoniza a história e traz pra gente a perspectiva da história. Ele tem um passado com o pai dele, o motivo pelo qual ele se tornou investigador, que pode ser abordado, que pode ser trazido na história como um outro grande conflito em algum momento. Então, o roteiro, ele te conta uma história de maneira bem clara, bem interessante, e ainda vai despertando a tua curiosidade ao longo de todo o primeiro episódio. Quando a gente chega ao clímax do episódio, quando os personagens vão finalmente enfrentar aquele monstro, a gente vê os diferentes tipos de habilidades que cada um deles apresenta, né? O cara que é bombado, a mulher que é inteligente, a mecânica da história, o cara que é um doutor, que é médico, que tem essas preocupações, tem o cara de poucas palavras, que claramente lidera a equipe, né? Mas que ele é totalmente frio e calculista em todo o assunto. Então, é bem legal que as personalidades vão se destacando em algum momento, e quando eles finalmente se juntam naquele clímax sinal, a gente tem aí uma pegada muito Power Rangers, uma coisa meio, sabe, Liga das Justiças, Os Vingadores, desenhos do começo dos anos 2000, assim, sabe? Quando eles estão enfrentando o inimigo, inclusive cores diferentes eles usam, isso tudo é muito legal. Eu acho que foi uma das coisas que mais mexeu comigo e mais chamou minha atenção nesse anime, porque eu gostei muito do primeiro episódio. E além de despertar minha curiosidade em diversos aspectos, ele tem uma comédia na medida certa, assim, ele não deixa de lado nenhum momento de drama ou de ação pra desenvolver essa comédia, não. Ele coloca ela no nível certo, sem tirar nada do clima, da atmosfera, da cena, e abusando da personalidade dos protagonistas, dos integrantes do grupo, pra criar essas interações. Deleza trabalhando juntos de maneira tão metódica, eles se juntando no final pra finalmente acabar com aquela criatura. Isso tudo aí trouxe pra mim aquele gostinho de quando eu assisti a X-Men Evolution na TV aberta, e eu via eles trabalhando de maneira semelhante. Então essa essência daqueles desenhos de ação que eu assistia na infância, ela tá muito inserida aqui e isso chamou muito minha atenção. Claro que as cores ajudam muito. Visualmente, ele é bonito de maneira geral, né? Os personagens aí estão cheios de estereótipos e clichês da aparência de estrangeiros que eles costumam usar dentro de animes no Japão, né? Então, vários deles são loiros, altos, todos, de maneira geral, eles têm esse estereótipo que a gente costuma ver no anime. O Brian é o próprio Ash Lynx e todos são muito bonitos. Eu tô ansioso pra ver, inclusive, eles ser minús como a gente vê naquela capa, né? Eu acho que a gente tem esse direito. E é tudo muito divertido. E eu acho que essa proposta, justamente, de ver eles ser minús, por exemplo, eu acho que combina muito com esse tom maduro que a gente vê no anime, sabe? Eu acho que brincar com isso combina muito porque a gente tem um cara ali que é muito claramente se acha o rei da porra toda, lindo, maravilhoso. A gente tem um cara que é full bombado, a gente tem a mulher que é apaixonada pela aparência dela. Então, eu acho que a maneira como eles brincam com esses arquétipos funciona muito com essa proposta visual que a gente teve durante a divulgação e que tem agora também. A animação parece que deixou um pouco a desejar. Na primeira parte do episódio ela estava bem ruizinha, na segunda parte ela até parece funcionar melhor, mas tem bastante quadros estáticos, tem algumas cenas que a coisa é bem truncada, é bem chato de assistir isso, mas ainda assim eu confesso que pra mim ela não atrapalhou na minha experiência. Eu continuei me divertindo com o anime mesmo assim. Trilha sonora divertida mantém a ação, o ritmo da história lá em cima, a abertura que mostra pra gente só no final do episódio ela é excelente, vem bem com essa proposta de equipe, estruturando, mostrando pra gente os personagens. Se eu não me engano ela é cantada pelo Mamoru Miyano que é um dos C.I.U.s responsáveis por interpretar os protagonistas. O Mamoru Miyano eu acho que ele interpreta o Brian, o nosso protagonista da história. E o encerramento que aparentemente a gente ainda não viu, ele vai ser cantado pelo Yu Motida que também interpreta um personagem na história, no anime, só que esse personagem aparentemente ainda não apareceu. Como eu disse, é um anime original então a gente tem margem pra eles criarem muita coisa através daí. Pode ser também que seja apenas um grande anime meio episódico de ação, de um grupo combatendo criaturas. Pode ser que a gente tenha uma grande trama se desenvolvendo por trás desses mistérios que são abertos no primeiro episódio. Mas de maneira geral eu me diverti bastante. eu não acho que não é que seja nenhuma estreia assim brilhante, mas eu me diverti bastante com esse primeiro episódio. Se você já assistiu The Marginal Service deixa aí nos comentários o que você achou do primeiro episódio, se você tem alguma expectativa para os próximos episódios, vai continuar assistindo, não sei. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.